Derrota dolorida para o Ceará, até porque o time alvinegro fez uma boa partida, criou várias oportunidades para poder ter saído com a vitória em cima do Vila Nova lá em Goiânia, mas acabou sendo derrotado por 3x2 e foi uma derrota dolorida porque foram erros individuais. O primeiro gol uma falha do Matheus Bahia, o segundo gol uma falha do goleiro Bruno Ferreira e o terceiro gol a gente não sabe se a bola bate no braço, se tocou realmente no braço do PV, mas enfim, o Vá chamou o árbitro, o árbitro acabou confirmando que realmente a bola bateu no braço e ali aos 50 minutos acabou convertendo o pênalti o Vila Nova e fechando a vitória por 3x2. Enfim, acho que o Ceará não fez uma má partida, pelo contrário, acho que o time foi bem melhor do que a equipe goiana, mas faltou efetividade, faltou o principal, colocar a bola para dentro. Mas antes da gente falar dessa partida, de como foi o desenvolvimento do jogo, as escalações, deixa eu pedir seu like, deixa eu pedir aqui seu joinha, sua curtida, porque ajuda demais, fortalece demais, já estamos com mais de 20 mil inscritos, então peço demais que você deixe seu like, porque ajuda, fortalece o canal. E se você não está inscrito, se inscreva no canal, aí é que você vai me ajudar mesmo, se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações e aí sim, você vai fortalecer demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Meus amigos, foi uma partida assim muito movimentada, um jogo muito bom, quem acompanhou o jogo deve ter gostado, porque foi uma boa partida de futebol e o Ceará teve oportunidades. Logo no início com o Eric Pulga acabou errando o chute, mas aí o Vila Nova encontrou o gol, fez 1x0, um vacilo do Matheus Bahia, rapaz, ele deixa a bola vir nas costas dele, aí o Juan Cristian acaba dando dois dribles nele e acaba fazendo 1x0. O Ceará não desiste, vai para cima, busca um empate, tem uma chance com o Barceló, mas não aproveita. Aí no finalzinho, um pênalti claríssimo do Quinteiro no Eric Pulga e aí o Rai Ramos vai para a cobrança, empata 1x1, termina o primeiro tempo 1x1 e o Ceará volta para o segundo tempo. Eu acho que o Ceará volta até melhor do que a equipe do Vila Nova, tem uma bola na trave do Barceló, um belo cruzamento do Eric Pulga e o Barceló acerta de cabeça na trave. Logo em seguida é o time do Vila Nova que consegue uma boa chegada lá na área, mas acaba não finalizando corretamente. E aí fica naquela, né, que o Ceará um pouco melhor, com o domínio mais das ações e o time do Vila Nova tem até um pênalti lá em cima do jogador do Vila Nova, mas o árbitro não marcou. Assim, a gente, pelo menos, deu a impressão que foi, mas não teve vado, não teve nada, deixou para lá, não foi pênalti. E aí um chute de fora da área, de longe, rapaz, incrível a falha do Bruno Ferreira, acabou levando 2x1. Mas o Ceará não, não, não baixa, né, as linhas, pelo contrário, vai para cima, busca o empate, consegue o empate, né, numa bela jogada mais uma vez lá pela direita do Rai Ramos. O time consegue jogar pela direita, cruzamento lá do, acho que foi do Patrick de Luca. E aí a bola chega no Eric Pulga, que ele bate de cabeça. A bola entra sim, o goleiro, o Denis Júnior, louco, revoltado, mas a bola entrou sim, ele faz a defesa, mas a bola já tinha passado da linha. E o Ceará empata em 2x2 e poderia ter feito a virada, porque teve chance com o Saulo Mineiro, teve duas chances com o Saulo Mineiro, teve uma boa com o Recalde, mas aí acabou não aproveitando e ali no finalzinho, um vacilo lá, como eu disse, do PV. Porque a gente não sabe, assim, pelo lance a gente vê que a bola bate na cabeça do PV e parece que toca no braço, mas a gente não tem a conclusão. Mas, enfim, o árbitro acabou sendo chamado pelo VAR, o VAR disse que tocou. Enfim, ninguém reclamou, o PV não reclamou, nenhum jogador do Ceará reclamou, então acabou sendo marcado o pênalti. E aí o Vila 9 fez o gol já praticamente uns 50 minutos no segundo tempo, o árbitro ainda deu mais 5 minutos, até os 55, até os 56, mas aí o Ceará não conseguiu mais fazer. Mas, assim, o Ceará encurralou o time do Vila 9, eu acho que, principalmente ali quando estava 2x2, que poderia ter feito 3x2. Eu gostei mais uma vez do Jonathan, o zagueiro, que zagueiro, rapaz, que garoto bom de bola, joga muita bola. E, mais uma vez, eu vou repetir o que eu venho falando. Eu acho que o setor defensivo do Ceará, nas laterais, é o grande problema da equipe. Eu acho que, como assim, tem que corrigir isso, eu acho que só vai corrigir com a chegada de reforços na janela a partir do dia 10 de julho. Eu acho que o Matheus Bahia ataca muito bem, assim como o Rai Ramos, ele tem uma ofensividade, ambos, muito boa. Mas, na cobertura, eu acho que eles falham bastante. Aí, eu não sei, aí você pode colocar assim, pô, mas faltou o Jean Irma, o Jean Irma não jogou hoje. Verdade, o Jean Irma não jogou, mas, pô, assim, eles vacilam muito. A cobertura, tanto do Matheus Bahia quanto do Rai Ramos, ele fala, e o Matheus Bahia já tinha errado naquele jogo contra o CRB, no 2x2 lá no PV, dá mesmo gol do Hereda e agora, novamente, no primeiro gol do Vila Nova. No meio de campo, o Richardson. Porque o Richard estava machucado. Rai Ramos e o Matheus Bahia, como eu falei, nas laterais. O David Ricardo e o Jonathan, ali no miolo de zaga. E aí, no meio de campo, o Richardson, o Patrick de Luca e o Lourenço. E lá na frente, o Ailon, o Barceló e o Eric Pulga. Só que o Ceará, ele consegue chegar um pouco mais no ataque, né? Depende muito da força do Eric Pulga. E eu senti que o Ceará, rapaz, pelo menos naquele primeiro início ali, estava dependendo muito do Pulga, jogando muita bola para lá e o Ailon voltando demais. Então, eu senti um pouco de dificuldade. E no segundo tempo, não. Eu acho que o Mancini acabou fazendo algumas mudanças. Entraram o Saulo Mineiro, depois entrou o Recalde. Ele tirou o Richardson, né? Que não estava bem. Acabou colocando mais um outro tipo de jogo em que o time poderia jogar um pouco mais avançado. Principalmente quando levou o segundo gol. Mas o Ceará não conseguiu ser efetivo. Eu acho que esse foi o grande problema, né? Faltou alguém colocar a bola para dentro. E aí, o Barceló colocou uma bola na trave. O Saulo também colocou uma bola na trave. Perdeu um lance, perdeu um chute lá. Acabou vacilando, botando a bola para fora. Teve outro lance com o Recalde também, uma bela defesa do Denis Júnior. E aí, o Ceará acabou não aproveitando. E isso, meus amigos, faz uma falta tremenda. Porque o empate mantinha o Ceará no G4. E aí, agora, sem conseguir manter o G4, vai ter que buscar uma vitória fora de casa, que é contra o Brusque. O Brusque está lá na vice-lanterna. Não é nada para temer. Nada demais. É um time muito fraco. Muito modesto. Então, o Ceará tem condições totais de ir fora, lá no interior de Santa Catarina, conseguir a vitória. É lamber as feridas, é saber que o time poderia ter conquistado um resultado melhor, porque, além das falhas individuais, obviamente, nos gols sofridos, faltou um pouco mais de efetividade, faltou um pouco mais de competência para poder ter feito os gols. E aí, com certeza, poderia ter saído com a vitória. Acontece, é uma derrota que dói, que machuca, porque o time fez uma boa partida. Não foi aquele jogo que o time não jogou bem. E aí, sim, poderia ter conquistado. Acontece, é isso mesmo. Bola para frente. O time segue com 15 pontos ali, junto com o Santos. Ou seja, na próxima rodada, já pode voltar novamente para o G4. É isso, gente. Até a próxima.